Olá pessoal, meu nome é Angélica e esse é o Eduque Joga. Nesse programa nós conversamos sobre assuntos ligados ao universo dos games e da educação. E apresentando comigo está o Fabiano. Obrigado Angélica. Olá pessoal, tudo bom com vocês? E eu e Angélica não estamos sozinhos, nós temos uma convidada muito especial, a professora de geografia, a Flávia. Tudo bom Flávia? Tudo bem Fabiano, tudo bem Angélica, tudo bem pessoal? Seja bem-vinda Flávia, mas antes da gente começar aqui a jogar e a conversar, Bruno conta pra gente qual vai ser o jogo de hoje. É isso aí Angélica e Fabiano, e com vocês meus queridos tudo certinho? Espero que sim, viu? Aqui é o professor Bruno, como vocês já conhecem, e eu tenho que explicar pra vocês a mecânica do jogo escolhido para o programa de hoje. O jogo escolhido tem a ver com o tema do programa, que é a geografia. O jogo se chama Geoguessr. É um jogo gratuito que você pode jogar com seus colegas em salas particulares ou aleatoriamente no mundo inteiro. A mecânica é a seguinte, vocês são jogados em locais aleatórios no planeta com a ferramenta de Google Street View. E vocês têm que localizar onde vocês estão por meio de análise de rochas, de paisagens, dos carros, das placas com algum idioma diferente. Ganha quem acertar maiores localidades, que fizer mais pontos. Eu vou estar jogando junto com eles. Será que eu vou bem? Vamos lá. Então agora aqui que a gente vai começar o nosso jogo que tem tudo a ver com geografia, né Flávia? Que a gente vai tentar aqui descobrir os locais e colocar no mapa. Essa palavra, Angélica. Tentar. Não sou bom na geografia, gente. É. A Flávia que tem que dar show aqui. É. Se ela não acertar um local, o que nós fazemos com ela? Nada. Aceitamos. A gente aceita, porque todo mundo tem o direito de errar. Isso mesmo. Nossa, gente, que profundo. Mas olha só, Flávia, conta pra gente um pouquinho sobre essa tua trajetória pra escolher, né, fazer o curso de geografia e fala um pouco sobre os campos de atuação que alguém que é formado em geografia pode atuar profissionalmente. Bom, como eu tinha começado a conversar com vocês antes, a geografia me escolheu. Porque eu prestava outros cursos, sempre gostei muito de história, mas ficava ali em dúvida em psicologia. E aí eu queria fazer geologia, que o Fabiano falou que não era legal, tá, gente? Mas é muito legal. Porque eu também tive na faculdade das ciências biológicas, mas eu não gostei muito, não. Nossa, era maravilhoso. E aí, por fim, caí na geografia. E é maravilhoso. Eu brinco sempre que a geografia é a ciência que vai querer estar em todos os lugares. A gente trabalha com a biologia, a gente trabalha com artes, a gente trabalha com qualquer componente, gente. Então, assim, sejam geógrafos. A gente pode trabalhar tanto na carreira acadêmica, como também trabalhar em escritórios de geologia, em mapeamentos e diversas áreas diferentes. Viajando? Pode trabalhar viajando? Deixa eu só fazer uma perguntinha, Fabiano, antes de você começar aqui, fala sobre viagens. Você falou escritórios de geologia. Conta aqui para os nossos estudantes, né, para o pessoal que está assistindo. O que seria trabalhar num escritório de geologia? Bom, o geógrafo, ele sempre vai estar trabalhando com equipes multidisciplinares. Então, por exemplo, em um levantamento geológico, em alguns trabalhos de autorização ambiental, de também levantamentos ambientais, então sempre tem um geógrafo ali para trabalhar com a equipe. Então, além dos conhecimentos dos espaços geográficos, Flávia, o que é geografia? O que a gente ainda pode aprender mais? O que a geografia ensina além desses espaços geográficos? Olha, a compreensão, principalmente, óbvio, do espaço, mas também do tempo. Trabalhando aí com a história, entendendo também, junto com a biologia e com as ciências, questões muito mais relacionadas ao meio ambiente. E tudo isso faz parte do quê? Do espaço geográfico. É a ciência intrometida. É a melhor, né, gente? É legal que a gente trabalha aqui, né, interdisciplinarmente, né, a gente está ali, como você falou, trabalhando num escritório, né, uma equipe multi, então vai ter o biólogo, tem um geógrafo, pode ter um sociólogo, um historiador, e isso que é legal. Exatamente. E, Flávia, conta aqui um pouquinho para a gente, né, nesses dois últimos anos, a gente teve um período mais intenso da pandemia, né, E o que que, qual que foi o papel do geógrafo nesse período, né? Quais conhecimentos da geografia auxiliaram nesse período da pandemia? Teve algum envolvimento? O que você poderia falar para a gente? Sim. A geografia tem um campo chamado geografia da saúde. E a gente consegue trabalhar mapeamentos de doenças, de epidemias, de pandemia, e foi essencial para o geógrafo entender de onde surgiu a doença, como ela foi se disseminando, quais foram os vetores e os fatores de disseminação. E levar isso para a sala de aula também foi muito importante, porque logo no início, né, quando a pandemia estourou e a gente nem sabia ao certo o que estava acontecendo, os alunos traziam muitas dúvidas de onde tinha começado, aonde era a China, aonde era isso, aonde era cada local do planeta Terra. E eles amavam. Gente, eu só sei que a geografia está me faltando aqui. A geografia está me faltando? Eu estou me carregando aqui o local, ainda não voltei para o espaço, gente. Estou vendo aqui que o Fabiano está preso num lugar que tem os hostes. Eu estou vendo um lugar assim que tem um local de frango frito. Aqui tem até as marcas, gente. Tem as marcas, não pode falar, Angélica, olha lá. De pneu. Ah, olha aqui a dica. Olha a dica. Achei uma dica, Bruno. Tem um táxi aqui que tem... Está escrito táxi. Está escrito táxi. Ah, então é nos Estados Unidos? Mas eu cliquei. Ele disse que não é Nova York, porque lá em Nova York o táxi é amarelo, não branco. Isso é verdade. Você me enganou, Angélica. Ah, mas é porque estava escrito táxi. Estados Unidos? Eu disse Estados Unidos, não Nova York. Verdade. A gente tem as geográficas também, uma parte da vegetação, os biomas... Minha área, minha área. A arquitetura também é minha área. Com certeza. Olha a arte, olha a arte. A gente está falando aqui, pessoal, de viajar, abre aqui as localidades. Flávia, tu gosta de viajar com uma boa geógrafa. Você viaja? Adoro. Não tenho viajado tanto quanto eu gostaria, e nem para os destinos que eu gostaria. O meu maior sonho é conhecer a Índia. E ainda vou. Com certeza. Caso você não consiga isso tão cedo, aqui no joguinho você pode ir na Índia. Sim. Mais dica que eu tô. Eu cheguei a Índia. Chegou? Eu cheguei a Índia. Que legal. Eu consegui saber que era lá também. E fazendo essa relação de viajar, quem não gosta de viajar, mas principalmente o geógrafo, né gente? Que o objeto estuda relacionado com os espaços geográficos. Tem algum conhecimento que lá em sala de aula, você enquanto professora de geografia, tá trabalhando com os estudantes. Tem algum conhecimento desse, ou alguns desses conhecimentos, que vai ajudar a uma futura viagem? Então, por exemplo, eu sou seu aluno. Vou viajar em breve. Tem algum conhecimento geográfico que eu posso utilizar? Sim. A observação. Todo mundo fala assim, nossa, mas observar é geografia? Sim, é muito geografia. Por quê? A partir do momento em que você tá viajando, seja de carro, de ônibus, de trem, não importa. Você vai conseguir observar o quê? Paisagens. E essas paisagens, elas vão ter um significado pra você. E ela pode tornar-se um lugar. Verdade. Então a gente vai transitando aí pelos conhecimentos geográficos e também pelas categorias da geografia. E é isso que eu vou ter que estar usando agora no jogo, gente. Porque eu acho que eu avancei muito e todas as placas já estão assim nebulosas. Não aparece mais pra mim escrito nas placas. Ela tá com um espumaçadinho. E daí tá tapando, porque eu acho que eu subi de nível. E agora eu tenho que descobrir assim, mais pelo feeling das árvores. Deixa o fuso horário da região, então tudo a ver com a geografia. Sim. É, mas não tem nenhum lugar indicando hora aqui também. Nada. Então, paisagem mesmo. É só na paisagem, gente. É só na vegetação. Só nos relevos lá. Vamos lembrar um pouquinho da geografia. A arquitetura também. Olha, mas a arquitetura aqui tá bem confuso, porque não tem nada tão marcante. Eu acho que é alguma coisa assim da América do Sul. Mas... Tem lugares que são pegadinhas, gente. É. Parece Brasil, mas não é. Mas você olha assim... Isso que é legal que a gente percebe os locais, né? Tem carro parecido. Parecido, não igual... E o carro, Fabiano, se o motorista tiver no lugar do passageiro, é inglês. Ou no Japão. Então. Dependendo do lugar, é. Dependendo do local, é verdade. Isso que é legal. Então, a gente viaja sem sair de casa. E aqui, uma outra questão pra você, Flávia. Você falou que você gosta de fazer, né? De viajar. Que agora você não conseguiu viajar tanto e tal. Mas aqui, o mote do nosso programa é os games com educação. Então, nos conte qual que é o seu jogo preferido. E se você gosta de jogar, ou se você jogava mais quando você era adolescente, criança. Se você gosta de games eletrônicos. Ou se você gosta de, sei lá, sair pra uma partida de basquete, jogar um futebol. Qual que é o teu jogo preferido? Bom, eu sempre fiz esportes. Sempre joguei alguma coisa desde a infância. Já fiz basquete, já fiz vôlei. Mas as questões de jogos eletrônicos, eu não tinha muita afinidade não, gente. Sinceramente. O teu é mais no jogo real ali. Eu não conseguia, eu não gostava muito de ficar ali parada jogando. Mas já tive acesso a alguns joguinhos eletrônicos. Por exemplo, Guitar Hero, que eu acho super legal. E um que é, assim, fantástico. E que dá pra usar nas aulas de Geografia, The Sims. Você tem bola de cristal? Não. Você já tá pensando na próxima pergunta que eu vou fazer. Mas continua, continua. Eu quero ver onde você vai. Então, The Sims dá pra usar em aulas. Os alunos adoram. E eu usei em algumas aulas ali pra que eles pudessem entender a dinâmica de cidades, da urbanização, de crescimento populacional. Foi fantástico. Então, a receptividade deles com os jogos eletrônicos... Sim, adoram, adoram. Adoram. Já faz parte da vida de vocês, da nossa parte, até jogos. E aí que tem a relação com a próxima pergunta que eu vou fazer. Se você já utilizou jogos eletrônicos em sala, e quais seriam os nomes deles, né, desses jogos? E se você acha pertinente ou não acha pertinente, se é possível ou não, no uso desses jogos lá nas aulas de Geografia. Muito, 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 muito. Por quê? Eu já usei Escape Room com eles. Então, nós produzíamos os jogos, e isso é muito bacana. Que legal. Trazer os alunos para fazer o próprio jogo deles é fantástico. Eu usei Minecraft. Legal. E você usava, então, você construía com eles sem ser necessariamente um jogo eletrônico. Você pegava a ideia do jogo e fazia uma transposição ali. Não, Escape Room eletrônico. Ah, eletrônico mesmo? Ah, no celular. Legal. Sim, eles poderiam produzir pelo Genialis. Aham. E assim, ia. O Minecraft, a gente acabava usando o jogo, né, no âmbito. Para construir o espaço, a localidade, né. E The Sims, né, que eu falei para vocês também. E nós produzíamos alguns que eram analógicos, alguns cards de países, de estados. Aí, claro, sempre pensando na faixa etária dos estudantes. Com certeza. Sim. Mas, vou dizer que... E eles adoravam. Amam. Amam. Eu nunca joguei meu Minecraft. Porque eu acho que tudo quadradinho. Para mim tem que ter tudo mais bonitinho. Mas o The Sims eu gosto. Mais realista, né. Mais realista. Eu sou de arte, né. Diria que não é mais bonitinho. É a sua visão estética que você quer coisas mais parecidas com a realidade. Obrigado. Você usou o termo correto. Eu gostei. Eu gostei. E Flávia, conta uma coisa aqui. Você que é uma profissional da geografia, você tem alguma curiosidade que você possa falar sobre a geografia do Paraná aqui, para quem está assistindo? O Paraná, ele é dividido em três planaltos, né. O norte do Paraná é o terceiro planalto. Já mais no centro do Paraná, já mais próximo. Vindo aqui já para Curitiba, é o segundo planalto. E de Curitiba até o litoral é o primeiro planalto. Onde nós vamos encontrar aí o litoral com aí diferentes locais super interessantes. E fica a dica aí, a Ilha do Mel com a Gruta de Encantadas. Ó, além de dica de jogo, dica de viagem. E eu tô apanhando aqui do aplicativo. Eu também. Eu tô clicando no local. Ele não vai, gente. Mas é porque você deve estar indo para o lugar errado, né. A gente tá vendo como faz falta a geografia. Se você for tentar jogar esse jogo em casa, você vai perceber isso, gente. Eu vou emprestar meu telefone para a Flávia. Vai emprestar um pouquinho. Vou emprestar para a geógrafa ganhar pontos e vidas para mim, por favor. Já sei onde ir. Fabiano, você tem alguma outra questão ali para fazer para a Flávia? Não. Não? Eu vou deixar ela jogando. Você vai deixar ela jogando ali um pouquinho? Para ganhar pontos. Então, Flávia, já que você respondeu para a gente, você que foi ótima aqui, falou da geografia do Paraná, falou dos seus jogos preferidos, de o que você jogou com os seus estudantes. A gente aprendeu aqui um pouquinho mais como a geografia faz diferença até num joguinho online aqui, que nós não estamos indo tão bem. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aqui do nosso programa de hoje. Tenham aprendido várias coisas. Se gostou, então, compartilha, curte e até uma próxima. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Tchau, tchau.